O que que aconteceu? O que que você achou? Você tomou uma onda de hate muito forte. Acho que isso até uma hora até isso para, né? Cansa. Eu acredito que não, acredito que pra sempre vai ser assim. Não, mas aqui você vai crescendo, né? Não, depois você vai crescendo, você não liga mais também. É, não, agora eu tô aprendendo a não lidar. Tem uma hora que tá bom, tá bom. A não lidar, a lidar com isso. Terapia é muito bom, né? Então, hoje eu imagino que você tá andando, você tem uma carreira, você tem muita coisa pra conquistar ainda, mas já tem uma carreira. Isso te atrapalhou em algum momento? Tipo, porra, não tô conseguindo lidar com esse tipo de comentário? Não, eu acho que tipo assim, por um tempo, eu até cheguei a, pô, se eu falar que eu não chorei, é mó caô, né? Tudo muito novo pra mim. Por conta dos comentários? Isso. E tipo, o que mais me doeu foi ver minha família também chorando, sabe? Meio triste, meu pai e minha mãe começaram a me defender e eles começaram a sentir muito essa parada. E aí eu virei e falei, cara, o Vitor, o meu sócio, meu empresário, ele foi uma pessoa que me ajudou e me ajuda muito a lidar com isso. Que ele virou e falou, cara, olha aí, falam até hoje, todo mundo, a Anitta tá aí pra sempre, falam dela. Ludmilla tá aí, falam dela. Luísa Sonza tá aí, carreira internacional, Anitta, pá, falam dela. Sempre vai ser assim. E aí, tipo, eu comecei a ver isso, sabe? O Tiaguinho também, no Fama, foi super criticado. O Tiaguinho é o maior ídolo da minha vida. Eu ver um cara que, pô, hoje em dia é quem é, ter sido criticado, eu falei, pô, tem alguma coisa. E é isso que você falou. Não, isso não deu até a gente, eu tô falando até hoje dele. Exato, e é isso que você falou. Sempre quando criticam, tem alguma coisa. Tem alguma coisa que aconteceu. E eu lembro que eu troquei bastante ideia também com o MC Daniel e o MC Ian. Eles dois caras, eles foram, tipo assim, excepcionais. Participaram do Pagode da Dica 3 também, inclusive, que vai sair. Teve bastante gente, né? Vi a foto ali, né? Foi, muito legal. Eles trocaram ideia comigo. Na época, não. Até hoje, eles sofrem bastante também, bastante crítica na internet. E eles falaram, Gica, só quem é luz é criticado, quem é luz é atacado. E tá tudo bem. Não tem problema. A gente tem que mandar Deus abençoar. Porque, cara, é isso. Quando a pessoa aponta o dedo pra você, tem três apontados pra ela e só um pra você, entendeu? Então, acaba que, aos pouquinhos, a gente... Eu acredito que eu aprendi a lidar muito melhor com isso. Antes, é óbvio que eu sofri pra caramba, porque foi tudo muito rápido. Eu lancei o Pagode em quatro, cinco meses. Tava todo mundo me criticando, falando muito mal. Mas por que, você acha? Eu acredito... Você não fazia parte de uma panela, não sei o que é. Não, eu acredito também que eu tinha... A gente pecou bastante, porque a gente fez tudo muito na correria. O Pagode das Dicas 2, eu comecei a escutar. Eu falei, caraca, com esse ouvido crítico, falei, mano, a gente fez... Realmente, tem umas coisinhas que... Depois, eu assisti no vídeo do Leandro Voz reagindo, do... Nossa... Ah, eu vi o do Leandro Voz. Eu vi, eu falei, pô, realmente tem umas coisas que... Igual ele falou, pecaram na edição, pecaram não sei o que, pecaram não sei o que lá, em tom da música. E tá tudo bem, entendeu? No início, foi tudo muito rápido. Então, eu acredito que a gente meio que pecou em algumas coisas. Só que não significa que, poxa, que eu não mereço estar onde a gente tá conseguindo chegar, que eu não cante bem. Foi o que os meninos falaram pra mim. O Péricles, ele foi na TV em rede nacional, ele falou, pô, é uma menina que tem uma voz diferenciada. Então, eu acredito que, por isso, as pessoas, sei lá, não aceitem muito bem. E, pô, eu tô estudando, tô evoluindo. Pra mim, é tudo muito novo, sabe? Mas não é por isso, não. São outras coisas. É, sei lá. Agora você entende, né? Tipo, a gente não sabe, né? Descontar a frustração dos outros. Estamos acostumados. Eu entrei a Estana Castela aqui em maio do ano passado. Ainda ela não era conhecida. E na época ela sofria muito, né? Exatamente. O meu vídeo, quando eu publiquei, era só a gente xingando. Aí você vai vendo, ela começa a crescer. E hoje em dia é tipo, ah, eu amo ela. Aí só tem elogio hoje no vídeo. Se você for procurar por data, era só xingamento lá atrás. Faz parte. É, né? É chato, mas... Não é, mas a gente passa por isso de boa. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Não, eu realmente me incomodei com muito comentário. Se eu te assisti no Leandro Brito, no podcast dele, e aí tem gente até no comentário dele que fala, pô, que gente chata. É muito doido, né? Mas... Não, mas tá tudo bem. Eu só, tipo, é, vai ser sempre assim, né? Não tem muito o que fazer. Às vezes eu só fico mais chateada quando a pessoa quer falar de mim em relação a outras coisas, sabe? Não só do canto. Fala tipo, ah, Samina, não sei o quê. Eu falo, meu Deus, mas o que eu fiz pra você? Tipo assim, caraca, você nem me conhece, você quer falar, mas tudo bem, olha o preço, né? Tipo, quando a gente vira figura pública, essas coisas acontecem. E foi bom no Leandro Brito, teve um cara que chamou de Patricinha. Foi? E aí alguém respondeu e embaixo falou, pô, a menina só na Rocinha, pô, porque ela é loira, branca, não achou que fosse. Mas é normal, tá tudo bem. Tá tudo bem.